Fala pessoal, hoje eu vou te mostrar como entrar no modo segurança aqui no Windows 11. Muitos inscritos aqui do canal estão com dificuldade de fazer isso. Vamos lá, pressione as teclas Windows mais a letra I para você conseguir ir na página de configurações. E aqui é o seguinte, nessa área aqui de pesquisa, você vai escrever o seguinte, opções de recuperação. Observe que já aparece aqui, não precisa nem você escrever ele inteiro. Aqui você vai clicar nessa opção aqui, inicialização avançada. Eu estou usando aqui o gravador de tela, eu vou ter que sair do gravador de tela e gravar manualmente, tá? Para te mostrar na prática mesmo. Já voltei aqui, eu estou gravando com uma mão aqui, a tela do computador. Clica em reiniciar agora e depois clica em reiniciar agora novamente. Ele vai reinicializar na página de opções avançadas. Vamos aguardar aqui. Ok, aqui você vai clicar nessa opção aqui, solução de problemas. Essa terceira opção aqui de baixo. Depois em opções avançadas. Agora, configurações de inicialização. Aqui você clica do lado aqui, reiniciar. Ele vai reiniciar novamente. Aguarda alguns segundos. Aqui nessa tela, pessoal, você usa as teclas F1 a F9. No nosso caso, vamos utilizar F4, que é para habilitar o modo segurança, tá? Eu vou clicar aqui no F4 e observa que ele vai reiniciar mais uma vez, só que agora já no modo segurança. Observe que está reiniciando aqui novamente. E pronto, pessoal. Você já está aqui no modo segurança no seu Windows 11. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários que, como sempre, eu te respondo o quanto antes. Se eu te ajudei de alguma maneira, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.